Agora eu acho que você vai concordar comigo, hein? Quem é que resiste a um bolo de chocolate? Vamos combinar, né? Essa é a nossa receita de hoje, mas é um bolo de chocolate especial porque ele é recheado de uma maneira diferente. Olhando ele, você não dá pra saber que ele é recheado, viu? Porque isso se chama, então, um bolo surpresa. Eu e o cinegrafista Célio Gasparetto fomos conferir essa receita e aprender juntinhos e agora a gente te mostra como é que faz. Dá uma olhada. Esse é o tipo de bolo daqueles que a gente come com os olhos primeiro. Você viu que coisa mais linda e a gente não estava entendendo muito bem como é que vai rechear esse bolo. Mas a Fernanda Barros, que está aqui com a gente hoje para nos ajudar a entender, vai nos ensinar o passo a passo, né, Fer? Seja bem-vinda, boa tarde. Sim, boa tarde. Eu vou ensinar, ele não é difícil de fazer e é bem interessante por ser um bolo surpresa. Diferente, né? Isso, também diferente. Eu não vi aqui em Chapecó ninguém fazendo, a não ser eu, mas eu já vi fora, né? Legal, então. Você vai ensinar pra gente tudinho. Os segredinhos aí. Vamos começar pelo recheio. Ele precisa esfriar um pouquinho. Isso, ele precisa esfriar um pouquinho. É um brigadeiro branco, só que eu incremento com o ninho também. Beleza. Então, pra fazer esse recheio, o brigadeiro branco, você precisa dos ingredientes que eu vou te dizer agora. Uma caixa de leite condensado e duas colheres de leite em pó. Primeiro eu coloco o leite condensado, eu uso uma caixinha. Coloco duas colheres de ninho, que fica mais gostoso o brigadeiro branco. Agora, é só mexer o tempo inteiro até chegar no ponto ideal que a gente quer pro recheio. Beleza. Vamos acompanhar, então, pra saber esse ponto certinho. Bom, como a gente vê, então, é bem antes de um ponto de brigadeiro mesmo, né? Sim, é um pouco antes. Quando ele começa a querer grudar, assim, na panela, que fica mais molinho. Daí tu continua mexendo e ele já vai endurecendo mais, porque daí com o fogo desligado já tá. Aí tu coloca num prato e deixa esfriar em temperatura ambiente, pode ser. Até ficar um pouquinho frio pra colocar dentro do bolo, que a gente já vai mostrar. Então, vamos colocar o brigadeiro agora nesse nosso recheio aqui pra esfriar. E depois a gente vai pro próximo passo desse nosso bolo surpresa, que fica muito legal. Muito bem, agora o brigadeiro vai esfriar, a gente vai fazer o quê, então? Nós vamos abrir o bolo e tirar a parte do meio. E a gente coloca morango junto com esse creme branco aqui, o brigadeiro branco. E ele quebra o doce. Agora que o nosso recheio tá pronto, o que a gente faz enquanto esfria? A gente vai fazer a massa do bolo. Perfeito. Então, pra fazer o bolo, você vai precisar dos ingredientes que eu vou te passar agora. Anota tudo aí. Uma xícara de leite, três ovos, quatro colheres de margarina, duas xícaras de açúcar, uma xícara de chocolate em pó, duas xícaras de farinha de trigo e uma colher de fermento. Bom, agora, esses dias, essa semana ainda, a gente recebeu um pedido de uma telespectadora, pedindo uma receita de bolo de chocolate. Então, a gente vai aproveitar agora pra aprender esse, que é bem simples, né, Fer? Coloca tudo no líquido? Sim, coloca tudo no líquido e bate, coloca na forma, coloca e assa. Muito bem, então vamos lá. Todos os ingredientes que você já anotou, pode ir colocando, Fernanda. A gente coloca pro liquidificador, coloca os ovos, aí essa é a margarina derretida, açúcar. Eu sempre coloco o peneirado, açúcar, farinha. Faz diferença? Sim, a massa fica um pouco mais leve. O chocolate em pó, a farinha e o leite que é morno, também coloca no micro-ondas. O leite tem que estar morno, então? Morno, não quente, morno. Aí, a maioria dos bolos, a gente coloca o fermento depois na massa, incrementa. Mas esse, coloca tudo junto e bate. Ótimo. Nossa, muito simples. E aí, bate e a forma já tá untada ali, esperando. E a gente vai ver o resultado desse bolo surpresa daqui a pouquinho. Bom, Fer, foi só misturar os ingredientes mesmo, né? Sim, a gente só misturou tudo no líquido e agora pra forma, coloca assar a 180 graus pré-aquecido o forno por uns 50 minutos. O que você costuma usar pra untar? Eu usei óleo e farinha, mas pode ser margarina, pode ser próprio chocolate, polvilhado também, que no bom chocolate é mais apropriado, na verdade. Olha que legal, ao invés de farinha usa chocolate. Isso, que daí ele já fica todo preto mesmo, mas eu acabei usando o farinha. Muito bem, e aí forno, então? Bom, então passado o tempo de forno, tá aqui o nosso bolo de chocolate lindo, que ele assim por si só já é delicioso, né? E agora a gente vai fazer, então, vamos preparar a cobertura, Fer, isso? Agora a gente vai fazer a cobertura, porque ele fica tipo um bolo vulcão. A cobertura fica bastante cobertura. E como ela tem que esfriar um pouquinho, antes do recheio a gente vai fazer a cobertura pra ela esfriar. Daí, enquanto esfria a cobertura, a gente vai recheando. Vamos lá no passo a passo, tá? Pra essa cobertura aqui, você vai precisar desses ingredientes. Uma caixa de leite condensado, uma xícara de leite, uma xícara de chocolate em pó e meia caixa de creme de leite. Esse processo da cobertura é parecido com o brigadeiro, não, Fer? Isso, é parecido com o brigadeiro, mas também fica mais molinho e esse vai uma xícara de leite, porque ela tem que ficar mais molinha a cobertura. E aí mexe até dar o ponto. Então esse é o ponto da cobertura? Sim, pode ver que ela fica uma cobertura mais mole por causa do leite, só que ela vai dar uma endurecidinha enquanto esfria. Aí depois a gente mistura um pouco de creme de leite também, antes de virar. Ok, agora aqui podemos desligar e esperar. É só desligar e esperar. E aí vamos rechear o nosso bolo. Tô curiosa pra saber como é que a gente vai chegar naquele ponto de deixar aquele recheio ali por dentro. Vamos entender como é que é a técnica que a Fernanda usa aqui. O bolo pronto, frio, precisa estar frio? Sim, precisa estar frio. Tá, então um detalhe importante, precisa estar frio. Como é que você faz? Então, eu corto essa parte de cima e reservo. Tirar a tampa dele. Isso é a tampa. Aí, pra chegar naquele ponto, você tira o miolo dele. Mas não pode ir até o fim. Isso, não pode ir até o fim. Coloco uma camada do brigadeiro branco. Aí, coloco uma camada de morango, que dele quebra um pouco do doce também do bolo. E depois, finalizo com mais uma camada do brigadeiro branco. Agora, finalizamos o recheio. Aí, a gente devolve a tampa que foi reservada. Aí, dá pra colocar alguns pedaços de morango no fundo, porque como vai ter bastante cobertura, aí depois ele se espalha também. Bom, agora pra finalizar a cobertura, então, mesmo que ela esteja quente, a gente ainda vê que ela solta a fumaça, mas posso trabalhar com ela agora? Sim, pode sim. Pra ela ficar um pouquinho mais molinha, eu coloco meia caixinha de creme de leite junto. Bom, a calda já tá pronta. E aí, olha o segredo, o detalhe. Como é que faz, Fer? Agora ela ficou bem cremosa, por causa do creme de leite também. Aí, agora a gente vira tudo dentro do buraco e ela vai ficar um vulcão mesmo, que vai derramar tudo, vai ficar com bastante cobertura, bem cremosa. Vai, já vai cobrindo ali tudo. Isso, já cobre todo o bolo, nem precisa espalhar muito. Agora a gente finaliza ele com granulado. Eu vou usar o granulado em pedaços, mas pode ser o granulado tradicional, pode ser colorido, enfim, o que você tiver em casa. E vamos colocar alguns morangos em cima e ao redor também, que daí quando vai servir, acaba colocando junto. Vocês estão vendo o absurdo que fica esse bolo, gente. Entendeu por que é o vulcão quando corta, né? Ele escorre tudo pra fora ali. E fica impressionante. E a surpresa que aí a gente encontra quando corta, quando vai servir. Fer, muito obrigada por ter dividido com a gente essa receita. Realmente incrível, viu? Muito obrigada. Por nada, obrigada pela participação. Quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, quiser ver o restante do meu trabalho, pode entrar nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook. É a M Brigaderia. Então, Fer, muito obrigada. Um ótimo 2018 pra você, viu? Pra você também, obrigada. Agora a gente vai comer, é claro, porque ninguém é de ferro vendo um bolo desse. E não vai dar uma garfadinha ali, pelo menos, né? Dá uma olhada. E não vai dar uma garfadinha ali.